Cara, e a MTV, ela era uma porta pras outras emissoras, pras bandas. Porque se a sua banda tava bombando na MTV, as outras emissoras iriam ver. É, um público jovem, eles querem o público jovem pra assistir os programas deles. Então, porra, na MTV tá bombando, então a galera vai assistir. Teve um lance que rolou comigo, que me bombou muito. Foi uma parada ridícula, cara. Foi o seguinte, na época eu tinha muito contato com a Titi Miller e com o DDF, que eram os VJs da MTV. E aí, na época, a Titi e o DD chegaram em mim e falaram assim, Mi, a gente vai fazer um programa de sexo, chama Sem Censura. Pô, como você é brother nosso, você é desbocado, fala bosta pra caralho, cola no programa? Falei, cola. Beleza. Aí fui no programa. Aí fui eu, foi um monte de cada da hora, assim. Foi o Tavares, foi todos os brothers. E eu fui e gravei o programa. Aí tinha uma parte do programa que os internautas tinham que mandar uma mensagem pro convidado. Aí a Titi chegou no meio do programa e falou assim, Olha, chegou uma mensagem aqui do Lucas do Fresno. Internautas é uma palavra muito linda, eu adoro, eu adoro. Aí ela chegou e falou assim pra mim. Olha, chegou uma mensagem aqui do Lucas do Fresno. Aí eu... Puta que pariu, cara. Era ele mesmo? Era, é amigo, fodeu, tá ligado? Aí o Lucas chegou e falou assim. Aí o Lucas falou assim. Ô, Mi, conta aquela história que você prendia seu pau na porta. Tá ligado? Ele lançou mesmo. Lançou. Aí a Titi leu. E eu... Pode falar essas coisas aqui, não tem problema, né? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, só um minutinho. Ô, Mi, e essa história que você prendia o pau na porta? Eu vou contar. Porque agora eu também quero saber, pô. Você já viu, né, John? Não meça palavras. Ele já viu, ele já viu, hein? Já viu, já viu. Ele já viu. Sempre mostro pra ele. O que tá acontecendo? Ele chega em casa, Cadu, recebeu ele pelado. Ele fica doido, cara. Agora eu tô começando... Agora eu tô começando a entender as figurinhas que o Mini manda. Mas escuta, como eu fazia? Meu Deus. O Zé Rubens tá já comendo ali, ó. Tá achando barco na cara dele. Lembra aquela... Você tá falando a língua do cara. Por favor, vamos deixar ele contar isso, pelo amor de Deus. Você lembra? E aquela fase, é daquela fase de aquece. Que eu pegava os moleques, tirava a palavra fora, esticava assim, prendia numa gaveta e puxava, zoava. Era uma tiração. Ah, que zoeira, legal. Que zoeira, velho. Que zoeira, velho. Meu, pra alguém que... Que temporário de aquece é essa, mano? Cara, você imagina. Pra alguém que cresceu vendo... Pra alguém que cresceu vendo o Didi Allen, cara. Isso no mínimo. Que seja. Cheguei, o Lucas perguntou e eu contei. Contei. Fazia isso mesmo, esticava. Tá bom. Aí, escuta essa. Passou um mês. Aí, na época... Cara, com a benga dessa tala, velho. Aí, na época... Aí, na época, a minha ex chegou e falou assim... Onze horas da noite, onze e meia da noite eu comendo, assim, ó. Eu malhava muito na época. Aí, era onze e meia da noite, eu comecei a comer, todo felizinho, assim, ó. Aí, a minha ex me ligou e falou... Meu, fudeu. Falei que foi. Coloca agora no top five do CQC, você tá em terceiro lugar. O quê? Contando essa história. Aí, eu falei, você tá zoando. Ela, não. Aí, eu coloquei... Meu, eu falei, puta que eu pari. O Marcelo Tassi em terceiro lugar. Aí, aparece, eu contando a história, aí no final, marca o look. Os caras, puta merda, não sei o quê. Ai, ai. Beleza, Cadu. Cara, o meu Twitter começou a, tipo, mano, bombar. Caralho, quando eu crescer, quero ser que nem você. Não sei o quê. Aí, escuta. Aí, olha a desgraça, pra piorar. Nossa, mano. Cara, passou mais um mês, a mesma situação. Eu comendo. Aí, me ligou e falou, meu... Tudo acontece que ele tá comendo. Escuta só. Verdade. Aí... O Nadio liga, você tá comendo. Como você comer aqui, rapidão? Come. Pra ver se o YouTube vê meu canal. Aí, quebrou. Não, aí, escuta. Aí, ó, seguinte. Come o Zé Rubens. Aí, foi o mesmo lance. Coloca... Espera aí, pera aí, gente. Vai ficar melhor. Aí, coloca agora. Meu, você não sabe quem tá falando de você. Eu falei, quem? O Jô Soares. Ah, mano. O que que aconteceu? A Titi Miller foi no Jô. Dá uma entrevista. Aí, a Titi Miller sentou, Caduz. Tem que ver isso na entrevista. Mano, tem até hoje. A Titi Miller sentou assim, ó. Aí, o Jô fala assim. Titi, você tem um programa de sexo que você ouve muitas coisas inusitadas? Conta uma história. A melhor história que você ouviu. Meu, primeiro bloco. Aí, a Titi Miller fala assim. Mi, me desculpa. Tem um cara que é o Mi do Glória, que ele foi e tal. E ele fez isso, meu. O Jô ficou doido. O Jô começou a chorar de rir, o Bira. E o Jô falou, esse cara tem que vir aqui fazer isso na minha frente. Dá o nome dele. Esse cara é um gênio. Não sei o que. Cara, eu pensei que ele ia me chamar pra fazer isso ao vivo. Ele não me chamou, cara. Mas, cara, isso aí, depois que o Jô Soares falou. Cara, eu ganhei, tipo, sei lá, 50 mil seguidores no Twitter. No Twitter. No Twitter. Mano, e a galera no mesmo esquema, Cadu. Mi, você é ídolo. Quero ser como você. Meu Deus, que virou uma lenda, né? Você virou uma lenda urbana. E aí, quando eu conheci a minha esposa, aí eu contei pra ela, né? Porque eu já tive que contar, né? Porque ela não viu. Melhor descobrir por você, né? Ela conta isso. Passou duas semanas de namoro, assim. Eu falei, tenho que te contar uma coisa. Eu já fiquei em terceiro lugar no CQC. E o Jô gosta de mim. Puta que o pariu, cara. Mas essas coisas... É casado mesmo assim. Mesmo assim. Tá comigo até hoje, graças a Deus. Eu também casaria com você mesmo. Depois dessa história, meu Deus. Mas, mano... Alguém é alguém que... Ah, ele é quem quer casar com você agora aqui, ó. Ah, 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 ah. Obrigado.